Boa noite, boa noite. E aí, frit, boa noite. Acho que a gente tava fazendo aqui. Na última parte, já pegado a lâmia. Você pode colocar esse daqui. Nascer um honrado. Os sauros sobrevivem às guerras e vivem por muitos anos. Seus feitos a serviço dos ancestrais são muito respeitados e admirados pelos jovens homens lagartos. Controle mais um em todas as províncias. As chances de sucesso das ações de herói são mais 5%. Resistência global 5%. Agora, o que eu tenho pra atacar com você? Os anões tem ouro. Eu tô precisando de ouro. Cada ouro que eu pegar é... Uma notícia reduzida para os meus guardas do tempo. Vamos indo pra cá. E vai ter que ser necessária essa... Essa ação. Pode pegar o resto daqui. Melhor escape pro level 3. Tem uma notícia melhor. Nele. Eu vou... Eu posso dar uma notícia melhor. Saturno está disponível, vou liberar esse daqui agora. Redação da perda de vigor, resistência de fogo, bônus de vestida. Ele ajuda muito contra os anões. Agora esse aqui de velocidade, sim. Velocidade pode ser bem útil contra eles. Finalmente você quer falar comigo. Tragunus, guia-nos todos. Ecleoek. Ecleoek. Eu regalo. Cid. 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 Bó. Cid. Cid. Achaque-se de guerra. É, vai ser tranquilo batendo os anões. Cid. Só levei o 6 Nice Sim, eu fiz pilar geomático no templo dos crânios e acho que na província de baixo da torre dourada Aí quando pegar ela é rio 4 que eu vou fazer na do meio também Tem que fazer O cara para em marcha do meu lado ainda Difícil falar não O mar球 Inscreva-se Contra-luxa Contra-luxa A CIDADE NO BRASIL Ele nem bufa tanto exército assim Que eu me lembre, ele não tem nada especifico pra bufar Kalanga É melhor botar um exército com o chefe Kalanga, ele deve bufar com o senhor de exército Mas o herói acho que não tem nada especial não O melhor buff que você pode dar pra Kalanga agora é colocar ele pelo lado de um croc segur A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou colocar aqui pra você agora Presença inspiradora Você pode colocar a técnica de duplicar movimento Esse chefe se excede em modificar o terreno para facilitar a sua viagem Mas sempre mantendo as fronteiras do aceitável e do impacto no meio ambiente Mas em teoria então eu liberei todos agora né De T-rex É Se eu vim pra cá agora o T-rex pode ser que seja libertado Vamos ver Que sim Que sim Se eu vim pra cá agora É Que sim O que é que é que eles são libertada Se eu vim pra cá agora o T-rex Agora é que eles não vim pra cá Se eu vim pra cá Vim pra cá Vim pra cá Seja bem! Acho que vou pegar de velocidade então, é sacrifício de Tzum. E aí eu tô pensando em pegar essa aqui também por causa do spawn após batalha. Mais 25% daria bastante dinheiro uma batalha que a gente fizesse. E aí seria duas aqui, já praticamente se paga. Você tem uma olhada? Não. Me adora nem tanta. Eu poderia ignorar você também pra cima do Manfred. Mas... Também tem os Skavers, né? Mas é que esse ouro realmente vai fazer falta ali. Então... Desculpa aí Thoric. Cara pessoal, são apenas negócios. Vou lutar pra tentar perder menos tropa. Mas vai ser o Skavers sim. Ok... A gente pode tacar daqui mesmo, não tem problema. Utilizando meus carnosauros pra ir caçar os arqueiros deles. Que vão estar perdidos em tanto tempo do que tá acontecendo. Meus saures vão parir de frente. Vocês aqui. Vamos embora! Vocês vão pegar esse cara aqui. Quero dois de vocês aqui. Dois de vocês aqui. Dois de vocês aqui. Ok, vamos ver os Q's. E o reino é bom noite. Esse bruxo pra mim já ajuda bastante velho. O que é quebra-feira? O que é quebra-feira? O que é quebra-feira? É, é que vocês não tem não. Também foi o amigo. Foras! 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 Aprendido 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 Que bonito Olha isso Aprendido Aprendido Sura Aprendido 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 Existe aquele perdido aqui atrás. Voltem, cara. Sol, escuro! Macho, este dia é o futuro! Capítulo, passe! Fiquei conosco! Oh não, Capitão! Skardax! Polícia! Polícia! Apenas sua peça! Polícia! Tentando! Por Deus! O que foi? Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! Surgente! Apenas sua peça! Apenas sua peça! Você vai desligar! O que foi? Apenas sua peça! Apenas sua peça! Alguém! Apenas sua peça! Por que você tem o K Crescimento? Matador de velha Ranzinza Aquele ali sempre estava reclamando de alguma coisa Juntou o Tórico feito Fronte Ferro Chância de contrair gripe de magia é mais 15% Dano pro frente da arma é mais 3, preserva o senhor Varinha de Azevitch, portador dessa varinha negra cravejada de jade brilhante e pode aumentar os feitos e ampliar seus feitiços. Cargo de poder mais 80%, aumentar as reativações mais 15. Coorte de Huat, a cidade do redespertar gera os guerreiros mais dedicados, sempre preparados para aniquilar as raças jovens, beligerantes e os jupadores. Caçadores em Colossadontes, os cavaleiros mais experientes, montados nas feras mais indomáveis que existem, prepare-se para morrer. Guarda do Templo de Shilahuapek A Guarda do Templo de Shilahuapek é uma ordem antiga, seus crânios com chifres e alabardos ornamentais constam evidência de grandes guerras e de sua gloriosa história de vitórias. Espírito de Tepok, Coate, nas almas aflumadas da vitória e da vingança. Ok, mais camaleões. Vamos colocar aqui. Domínio das Selvas. A implacável das Selvas se torna ainda mais evidente quando se trata da hierarquia. Armadura mais 10, força da arma mais 12%, resistência feitiço mais 15% para a unidade de Sauri e Guarda do Templo de nível 7 ou mais. E manter a posição. No campo de guerra é fácil ser um covarde. Contudo, a sorte certamente favorecerá os campeões a decidirem permanecer em batalha com suas tropas. Aqui vamos botar reconhecimento, para achar item mágico e vida. Aqui vai ser um Pokémon difícil, porque eu não tenho um Senhor tão porradeiro para pregar com os cílios deles. Mas, eu tenho bastante dinossauros. Já consegui um pescoço rudo com o T-Rex, eu acho que o T-Rex vai conseguir assim que eu terminar para a transpedição. Quase a certeza. Esclare-se! Um Shalom! Ber 갑자기-se! 239 00505050 ». Fez aqui até o cima de Infloxium! A parte boa é que aqui a gente vai ter água, para o bem e para o mal, o atributo aquático ainda existe né A parte boa é que a gente vai ter água, para o mal, o atributo aquático ainda existe né Vamos lá meus serapodes Vamos dar uma posição ai Estou descolando a volta aqui na maciota Normalmente vai dar ruim, mas eu quero que se lasque A cara é se transformada Tudo bem, se você acaba de se transformar Como essa a gente não conseguiu. Isso é problema A gente vai ter mais de um lugar Se você vai ter mais de um lugar O que é que você vai ter mais de um lugar O que é que você vai ter mais de um lugar Eu sou o que é que você vai ter mais de um lugar Zane, você descobriu a causa dos outros saves e crachar? Não Tão fofinho, eles não podem ser usados na guerra, lógico que não pode ser usados na guerra War, it's fantastic Reforços da superfície Need you, boa noite Qual é o seu lendário dos lagartos favoritos dele? Caramba, eu pergunto Estou seguindo esse cara aqui, volta, volta, volta O resto ainda está escondido Eu gosto bastante do Crooker O Gorok também é massa O Slutger eu joguei bem pouquinho com ele na campanha, mas eu gostei também O que eu quero fazer agora? Eu quero fazer agora O Dr. Will, boa noite Eu vou fazer agora Eu quero pegar agora Vai ser perfeito só se o cara pegou o som do T-Hack na geração. Aí vem eles. Eu acho que agora é só se lascar aí, não tem problema não. Eu acho que agora é só se lascar aí, não tem problema não. Eu acho que agora é uma hora boa pra gente fazer isso. Sanduíche. Sanduíche no meio das águas, seja lá como for com atributo aquático. Eu não sei. Eu gosto de me fazer, não tem problema. Eu acho que agora é só se atribuir pra eu. Vem para mim! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pronto, foi bom. Não foi uma emboscada, mas foi praticamente um. Já viu o T-Rex de verdade? A reconstrução não precisa dele, que está no museu. Não lembro, deixa eu ver. T-Rex de verdade, museu. Eu achei que é só o osso. É que é só o osso? Ou tem algum que não é só o osso? Que fizeram uma diferenciada. Porque se fosse só o osso, eu já vi pessoalmente. Uma réplica, pelo menos. Quando o bando de Kalangos mata mais que 40, você vê que o exército está funcionando. Então eles estão cheios de buff, né, Ifrit? O rito de soteca ainda está rolando. Fora os buff de magia. Acho que é esse mesmo, velho. A réplica que eu vi de Paris. Verdadeira aparência de Rex. Assim, com pena, já vi, pô. Bonitinho, velho. Isso aqui, né, ó. Pera aí. Essa coisinha aqui. Bonitinho ainda, mano. Tá te fazendo ficar funé na cabecinha dele assim. Ai, eu vou ser tão feio. Ou é esse daqui. Esse aqui é feio. Esse aqui é feio, mano. Agora esse aqui é da hora. É, ele ganhou uma pancinha, né? Tudo bem, né? Não vamos julgar o T-Rex. Todo mundo tem uma pancinha. É bizarro, né? Imagina que a galinha é a evolução do Cintossauro. Uma coisa assim que não desce até hoje pra mim. Muito bizarro. Até aqui a nossa povada ainda, dá pra ir pra cá. Mas se eu der tempo pra ele respirar, vai ser pior, então... Vou tomar atenção até chegar ali O spinossalda eu cheguei a ver também, mas eu já abro pra gente ver de novo Proteção dos ancestrais. Por toda a imensidão do espaço, o Serenopotec acumulou e compartilhou segredos do tempo com os homens lagartas, para que eles se protejam de ataques sobrenaturais Eles têm esse fetiço de 10% Você, eu não sou eu Não! A gente vai ser mais rápido você vir por aqui, Shacklers Encontra no meio caminho A casa desse cara lá pro outro lado Vou fazer aqui um próximo exército já Esse próximo exército eu planejo mandar ele depois, vou pegar aquelas ilhas de Nervo pra mim O próximo é... O Nostradamus, Profeta Milenar, Islã do Céu Acho que eu não tenho do céu ainda Eu posso deixar esse pra depois? O Nostradamus, você mandou um Slam? Eu posso deixar esse pra depois? Eu já estou com um Slam já Tem problema Ficar de próximo? Só pra ter mais variação no começo Senão vai ser dois Slam Gorg, o Abençoado Guerreiro Saurio Então... Eita, esse aqui é pica, hein? Ah, eu gasto sacrifício pra pegar esse aqui, ó Esse é pica, velho Nascimento sagrado de Quetzil Grande proteção é dada àqueles abençoados pelo Deus Guerreiro Seus corpos são grossos com escamas resistentes E... Poros de osso Esse aqui é muito forte, velho Vou pegar o nome dele aqui Gorg De fato ele é abençoado, né? Como a gente bem leu aqui É o nome que pediram Todos os senhores lendários? Pra que, mano? Não tem necessidade, não Se eu não me engano a gente ganha... Malutas reduzidas É, pro exército liderado por Guerreiros Sauros Não tem necessidade Não tem necessidade Quero ver esse cristal aqui Os dois Sauros pra começar, é só por causa dos anões pulham aqui pra baixo Deixa eu colocar aqui também Deixa eu ver os visuais que temos Gostei desse aqui, simpático A galera vai excê-lo Deixa eu ver os seus filhos Deixa eu ver com o seu Eu posso colocar o Lorde Cruz aqui, no deserto desse cara aqui Que tem um dos inimigos que eu vi Então você vai praticar com o negócio que tira resistência a magia, que aí você ajuda o Lord Crow, de qualquer jeito. Tem que tirar 20% de resistência feitiço dos inimigos. Já era bastante dinheiro, hein? Excavação de preciosidade. A escavação de preciosidade serve para desbravar profundezas e justificadas preciosas. Ainda gerando mais 300. Pode ir para o level 2. Aqui vai para o level 3. Ainda sobra um dinheirinho. Muita ironia. Mas vou pegar os Lua dos Céus aqui já. Para depois fazer o que faltou. Se inscreva no canal e ative o sininho por favor. E aí, Matheus, boa noite! 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 Nessa bagaça aí, vou ver para que eu mando. Vou bem cansado para variar. A impressão é minha ou o Manfred declarou guerra na gente? É, façam orações, levantem suas mãos para a gente que ama aí, porque até o momento nada é certo. Eu, como eu disse, acho bem difícil pelos critérios novos, mas é legal esse bug visual aqui, todas as cidades dando 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, até as minhas, 10.000. Com certeza, agora atualizou. Ah cara, tem vários, mas assim, só o negócio de reduzir as vagas eu já acho que é suficiente para me cortar, por número de público, sabe? Só disso aí eu já acho que eu estou fora. Só se chorando muito assim eles fizerem, sei lá, por região. Então no Brasil, sei lá, dois caras, três caras, aí talvez eu entre nisso, mas não acho que vai ser o caso. Acho que esse nome aí vai ficar muito grande, então não vai caber. Um ouro de cor, um invasor, ah de novo os caçadores? Não, agora é diferente. Um ouro de cor, um invasor, ah de novo os caçadores? Um notável invasor se cruzando na sua fronteira, um estaliano, um homem vestido dos pés da cabeça aos pés em armadura dourada. Conforme nós assistimos ele sobre as árvores, ele chama seu exército para posição de sentido. Sua visão dourada, seu visor dourado se abaixa e ele olha diretamente para nós. Ou pelo menos até o bracelete vestido por algum calã, conforme um raio solar refletiu nele. Ele está ali na ponta e os seus homens avançam, nós devemos expulsar esses invasores. Tá, acho que esse aqui eu nem preciso me dar o luxo de lutar, não tem nada difícil lá. Esse aqui eu já li também. Sempre aqui. Sempre aqui. Próximo turno eu já alcance ali. Kruger, enquanto esses dois se entendem com os anais... Eu acho que eu vou mandar você para atacar os skis, mas aqui é montanha, montanha não é muito bom para mim Acho que eu vou descer aqui para você atacar os vampiros Tem problemas nesse território que é bom para mim Só dá para melhorar esse skis para a vila 3, então bora Protetor não visto Põe de dobrar o movimento, sempre útil, caso aconteça Mandar eu colocar para as ilhas Eu acho que é muito longe para ele, para deixar ele ir para lá Mas eu estava pensando em mandar esse exército aqui que eu estou montando Porque ai eu não vou perder o meu exército principal para lá Que é perigoso Eu estou com uma cacetada de inimigos nomados aqui Mais uma boa parte de tudo calando Tem um de guarda do tempo que parece bacana aqui Rete grande, perfurante Tem veneno que tira velocidade Tem guardião Então... Ah, esse aqui é muito bom, né? Colocaram na última atualização esse aqui Devero eterno Agora quando tiver a presença de algum senhor ou herói amigável dentro do alcance A guarda do templo ela fica causando medo E ela fica inabalável Ou seja, como ela é para ser A guarda do templo é conhecida por lutar até o último Então... É assim que é para ser não Não sei se aqui tem também Tem Acho que toda a guarda do templo tem agora, dever sagrado Mas se o senhor sai de perto e a guarda do templo fala ok, foda-se Acho que não tem muito o que fazer não Acho que não tem muito o que fazer não Tem que dar para aumentar o slot aqui? Ahn... Não... 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 Tem que ter que aumentar o... O espaço de recrutamento Aí é triste O guarda do templo tem 77 lideranças O demônio que foge dela É para ser assim Essa campanha está tão abençoada por SOTEC Que todo dia que eu sinto aqui para fazer live de Warhammer Aparece uma lagartista na minha janela ali em cima Todo dia mano Eu vejo ela no... No vídeo ali Tem até um dia que essa mesma lagartista é muito triste Ela errou 5 mordidas de uma mariposa Tinha uma mariposa parada Ela errou a mordida 5 vezes Aí depois por vergonha parece que ela se jogou da janela Ela pulou para fora assim Caralho! Eu só erro! Bum! Ela pulou para fora Foi bizarro Hum... Então eu vou mostrar um pouco de resistência aqui Mas aquele ouro vai ser muito bem utilizado para a gente Quanto mais ouro a gente pegar na campanha melhor Tirou o print do que mano? É... É... Mas a molha eu achei bem baratinha velho Mas também vai sair barato velho Porque só de ter um guerreiro salvo recrutado O combina do deserto é menos 15 Aí se eu pegar aquela linha azul Aí vai ser menos... 17 Que é 9 do negócio Depois 8 no outro Vai ficar bem barato Vai ficar bem barato Tem que ter de palamadas né? Que bônus que eu vou querer agora A armadura é uma boa, calma ele é muito resistente Vou pegar a armadura Na verdade peguei ele e fiz o corpo a corpo, peguei errado Ficou no meio batendo Erros são cometidos Vamos atacar um monte de aracnas aqui Não sei que tem o exército dele que está se aproximando O jogo quer atirar duas tropas meio, então vou ter que lutar para não perder elas Se não vai ficar pouca gente para lutar depois Mas não sei porque, é sempre só o primeiro episódio que pega e ver Ou ver o primeiro episódio e falar, pô eu gostei E depois não gostei tanto assim O tempo... Tem 2 mil metros E vem Pelo menos Achnet AXA Se destruiu E tem 2 mil metros E tem 1 mil metros E tem 2 mil metros Não sei porque não tem muita gente defender O que é isso? 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 essa parte preta aqui do mapa. Do nada o cara mandando um bicep assim. São pensamentos que aparecem quando você está com sono. Pensamentos aleatórios não fazem nenhum sentido, mas faz parte. É assim gente, funciona. Na minha mente faz sentido, é isso que importa. É difícil de matarem ele. O Belegar ou o Borjo tem que vir para cima dele quando ele está atacando é estável. É falta de oxigênio no cérebro, deve ser. Deve fazer pelo menos uma hora e meia, sei lá. Para não acontecer de chegar no sábado eu dormi 12 horas de novo. Dormir é muito bom, não me entendo errado, mas final de semana que você tem que aproveitar o máximo, não tem nada para fazer além de descansar quando você está livre. E aí você passa o dia a dormir e não é foda. O que você perdeu até agora? Não muito eu acho, sei lá. Quando fazem essa pergunta eu nunca consegui responder, mano. Referencial para o pai? Pode ser também o bracinho. Eu passar tempo preferido de dormir? Ah, mas aí não vale, né? A gente vai sair baiana, pô. Não pode falar isso. Aí a galera vai te zoar aí depois, mano. Ainda bem que eu não tenho twitter, senão ele está sendo cancelado. Os computadores retornaram, agora com o exército ainda maior. Eles avançam pela fronteira em silêncio, junto deles com prisioneiros de homens lagartos. Nós reconhecemos eles como a guardição do nosso posto escondido da fronteira. Muitos deles são meramente escribas e artesões. Suas escamas sangram com as perfurações e outros ornamentos que foram arrancados deles. Nós vamos derrotar esses invasores e resgatar nossos irmãos. É pra já, amiga. Foi emboscada ainda, aí você facilita, mano. Seqüência das escaramuças. Os Kalangos Guerreiros vestem armaduras leves. Uma delineada na fronteira de pequena escala durante as batalhas. A tributa envidia uma guarda para todas as fontaneiras de Kalango. Força de presente mais 10%. A Kalango, Kalango Camaleão e Kalango Perseguidor. Velocidade de passar a Lamandrigans. Essa aqui é tão vaga, né, velho? Liderança mais 3. Tá, Liderança mais 3 pra quê? Pra tudo? Agora é pra liberar o carinho da Marca dos Deuses ali. Vamos fazer primeiro isso daqui. Comunidade dos Armeiros. Os Artesãos Kalangos vivem em determinado bairro das cidades-tempo. E os mais estimados, provavelmente, são os que fabricam armas. Olha essa belezinha aí. E aqui... Eu deveria fazer isso aqui dos Géridos. Porque é um negócio que eu uso com o Kroger. E acho que é o que provavelmente eu vou fazer mesmo. Ahn... Campos de Procreação dos Pugtian. Aqueles que ficam... Que viajam fora das Brunas Altas. Normalmente são... Derrubados e devorados pelas criaturas maiores. E pássaros assustadores que construirem seus ninhos na região. Aí depois que eu falo esse daqui. Pra liberar depois o Krox Power Drive. O que eu preciso fazer aqui? 3000. Talvez eu consegui na próxima cidade que eu vou atacar aqui. Enfase no Talvez. O que é isso daqui? O escrutínio excruciante. Dentro do horário do Slam brilha vontade de sangue e fritos ancestrais. Qualquer uma estreia na província e local. A tribo outro causa por favor. Aqui vamos colocar esse daqui. Alguma coisa que pode nos ajudar aqui na batalha? O que é isso daqui? Um barulho de flechinha. O que é isso daqui? Um barulho de flechinha. Esse aqui não esta disponível. Tá. Qual que é a missão aqui? Devast ou Peely? Ganharia mais 2.400, se eu pilhar eu ganho 5.000 Mas não vai dar pra pilhar e tacar de novo Ganharia 7.000 a todos, mas já vamos gastar esse dinheiro praticamente em recuperação Dá bastante barba longa aqui, pode ser difícil Só que democracia é um negócio muito bom Que é o povo que escolhe e tal, mas o problema é que o povo é retardado É um tiozinho árabe falando O que é o problema é que o povo é retardado Bom, todo mundo quebrou o portãozinho ali Que não compensa para a gente ficar na muralha, a gente iria tomar um pau Bom, então todo mundo quebrou o portãozinho ali Esse instante é slow-motion Porque deixa em slow-motion, haha Sem querer Exatamente, os idiotas são do melhor mundo Parece que ele é muito boa Guarda a munição aí, meu jovem Vamos ver como é que é essa belezinha Vamos parar de conversar Flechinhas e blusas Só uma cosquinha Eu não posso me esclarecer É ruim Culpa dos espertos que fugiram os idiotas Aí você tem uma segunda no Comandário AXA O que é Trump? AXA AXA Pepeiro de Seguir AXA 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 Preparamos para o Caos AXA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A DIA Não tem energia para gastar ainda, não tem dúvida Calma ai, calma ai, calma ai Calma ai, calma ai Amém Vim, só com o caralho Calma ai, calma ai Onde está? Eu tenho um céu Você está, cara Só com o senhor Obrigado Oh meu amigo Eu tenho 4 semanas Não! E os camaleões do casinho, então eu não fiz o pergunte altíssimo, mas eu não vou pegar nada. Eu tenho que expandir mais o exército para atacar. Você ainda pode me dar uma força aí. E aí E aí E aí E aí E aí Ok A situação é bem dramática. Eu vou sair daqui vocês. Vou pegar aquele esponar dele agora. Esse espaço está com uns pouzinhos, tudo que está funcionando aqui. Vai ser ótimo. Ele matou todos mesmo. Não, não, não. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Agora só a gente não espera de morrer. Desculpa e bateu. Certa de batalha. Não tem mais matador escondido. Vem atingir. Ele vai tentar ir esconder. Vai sair daqui. Não tem mais matador escondido. Vem atingir. Vem atingir. Vem atingir. O que é isso? 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 O que é isso?